Minha irmã, se você está no balacobago ali, ó, pique, 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 e ele de repente diz, baby, vamos lá trocar de posição, você olha assim. Não está bom? O frango não está bom? Quer te filmar esse? Quer te filmar? Você só olha tipo... Quer te filmar? Tata a filmar, senhor, tata a filmar. Deixa, continua a papar com a mamãe. Quer te filmar esse? Quer te filmar? Deixa só, olha só, tibobo não está bom. Não está bom, tibobo, então não vá comer no outro sítio. Aqui não se firma nada, aqui.